Vestidos de roda, coloridos e brilhantes. No quintal da casa de Dona Dalva, a folha está garantida. Essa senhora, de 66 anos, é uma líder comunitária. Mobilização que faz de porta em porta, várias vezes ao ano, para organizar a apresentação do divino. Quando isso começou, está entendendo? Que surgiu, para nós, assim, foi um orgulho dos andaraenses. De saber que em Andaraí existia uma festa dessa, por causa da corte imperial, que veio de Portugal, isso, né? A folha do divino, festa da alegria, do agradecimento, do pagamento de promessas, também desperta a coesão social. Pela cooperação, a ajuda de todos é bem-vinda. Se é pobre, se é riga, todo mundo participa desse sorteio. E todo mundo se arvora para fazer essa festa, com todo amor da dedicação. Gerações que, na festa do divino, encontram afinidades. Os saberes dos mais velhos, com a curiosidade da juventude. Mais uma prova de que a cultura é um bem comum, capaz de fortalecer a identidade de um povo. Na festa de encerramento da caravana, o centro histórico da cidade recebe o cortejo. Momento de união, alegria e o desfile. Professores, atletas, crianças, mostram para a comunidade que com conhecimento e mobilização, é possível transformar a vida na cidade. As ruas de Andaraí não serão mais as mesmas. A vida de quem participou da caravana também não. Nossos momentos foram ao mais... Próxima parada... Etapa e Empresa A vida de quem participou da Smart Missão A vida de quem participou da Smart Missão A vida de quem estamos a ver, possibilidade de хотésse o maior brósito. Obrigado.